Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um beijo no coração de cada um de vocês e para vocês que estão chegando agora Seja bem vindo ao canal Receitas e Dicas da Lucie Pessoal, hoje eu trago para vocês uma receita deliciosa Quero ensinar vocês a fazer cestinha com massa de pastel É uma delícia, serve como entrada e fica maravilhosa Vocês querem aprender? Vem comigo! Roda a vinheta! E para preparar a minha receita, aqui eu tenho os ingredientes Aqui eu tenho massa de pastel, pessoal, vocês encontram no mercado, nesses lugares que vende massa, vocês encontram também Tenho 200 gramas de queijo cortado em cubinhos 200 gramas de presunto Um tomate grande picado sem a semente, vocês tiram a semente Um pote de requeijão cremoso E orégano E agora, vamos à receita? Aqui, pessoal, eu vou colocar os ingredientes, tá? Vou colocar o presunto Pessoal, essa receita é bem fácil de fazer Com a dica da Lucie, né? Como pessoal, meus seguidores, me pedem Lucie, a dica, a dica pessoal Que vocês podem fazer o recheio que vocês querem, tá? O recheio da sua preferência Eu vou colocar o queijo Vocês podem estar colocando o recheio da sua preferência Você pode fazer com o recheio que você querem fazer Pode fazer com o recheio doce Lucie, posso fazer recheio doce? Pode sim Posso fazer com... Vocês podem fazer, pessoal Até com salpicão, tá? Vocês fazem a cestinha Vou colocar o tomate Faz a cestinha Deixa 15 minutos no forno Laçando Depois, vocês fizeram o salpicão Vocês colocam o salpicão Pode servir um salpicão Pode servir bacalhau Vocês podem fazer o recheio de carne moída De atum Olha, pessoal Linguiça Linguiça calabresa, ralada Pode ser da sua preferência, pessoal Tem bastante opção, né, mãe? De recheio, né? Bastante opção Tanto doce como salgado Salgado vocês podem fazer Desse mesmo aqui que eu falei pra vocês Desse jeito aí que eu falei E vocês podem fazer o doce Pode fazer com um ganache Pode fazer com um brigadeiro branco Da maneira que vocês querem, pessoal É muito fácil E serve como entrada Aqui, pessoal Coloquei o requeijão cremoso Esse eu tô fazendo assim, né? Com presunto, queijo e tomate Mas vocês podem estar fazendo com o recheio Né? Com a dica da Lucia O recheio da sua preferência Aqui eu vou colocar um pouco de orégano Que não pode faltar E misturar bem Todos esses ingredientes aqui Não se eu posso colocar milho Pode colocar milho Pode colocar azeitona Picada Fica a gosto, tá, pessoal? Ao seu critério Olha, pessoal Meu recheio já ficou pronto Olha que maravilha Já tá pronto Eu vou reservar aqui Aqui, pessoal Eu tenho A massa de pastel E eu vou fazer Nessas forminhas de silicone Se vocês tiver Aquela Forminha de cupcake Vocês podem fazer Ou naquela de empadinha, tá? De fazer empadinha Aqui é simples Vocês não esqueçam De tirar esse plásticozinho De cima Eu não vou untar A minha forminha Porque ela é de silicone E não precisa, tá? Se vocês querem passar Um pouquinho de óleo Ou azeite Vocês podem estar passando Na de vocês Coloca aqui Olha que fácil, pessoal Muito fácil A cestinha Ela não tem o formato É certo, tá? Conforme vocês vão colocando Vai Vai arrumando ela Na Na forma E ela vai ficando assim Formatinho de De Cestinha Cestinha Pessoal Como eu falei pra vocês Não fica Em formato É certo Vocês vão fazendo E arrumando E vai tomando Formato De De uma cestinha Quando assa Fica maravilhoso Fica linda Agora aqui Eu vou colocar O meu recheio Tá? Aí vocês vão colocando É Uma quantidade De recheio Boa Pra preencher Toda A cestinha Bem fácil De fazer, né? Não tem nenhum segredo, né? É, Gabriel Super fácil De fazer E sem contar Que você pode fazer Do recheio Que você Querer fazer Olha só Vai ficando assim Olha Fica maravilhoso Pra uma entrada Você vai servir Um Um jantar Um almoço Você pode até Fazer mesmo Pra Petisco Pra comer, né? Com os amigos Né? Faça, pessoal Que fica maravilhoso Olha como que ficou As minhas renderam Doze Cestinhas Pessoal Agora eu vou colocar Orégano E forno pré-aquecido Tá, pessoal? Meu forno já tá aquecendo Já deixa aquecendo 15 minutos antes Em 180 graus Vou colocar pra assar De 20 a 25 minutos Ou até quando Tiver douradinha A massa A massa tiver dourada Aí Eu tiro Mas eu falo pra vocês O tempo Que vai ficar No forno Agora eu vou levar Ao forno Já já Eu volto Pra tá mostrando Pra vocês E falando O tempo Que ficou Acabei de tirar Do forno Olha que maravilha Pessoal Que ficou É Ficou 30 minutos Tá? Em 180 graus Já já Eu mostro Pra vocês Como que ficou Receita finalizada Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostou Pessoal Não se esqueça Deixe o seu like Compartilhe Essa receita Bastante E quando vocês Fizer Deixe aqui embaixo Nos comentários Como que ficou A sua receita Tá bom pessoal? E agora Olha só Ficaram lindas Hein? Ficaram Olha Ficaram lindas Gabriel Maravilhosa Fica uma delícia Pessoal Faça Pra vocês Uma dica Da Lucy Servir Como entrada Fica Maravilhoso Com as dicas Que eu dei aqui De recheio Também Espero que vocês Possa Aproveitar Bastante Dessa receita E desfrutar Dela O máximo Tá bom? E agora É a melhor parte Que eu e o Gabriel Gostam muito É de estar provando Como que ficou Vamos? Agora eu vou estar Provando essa delícia Olha só gente Olha como fica Maravilhoso Maravilha hein mãe? Não é mesmo Gabriel? Verdade Gente fica Sensacional Aqui pessoal Olha Vou provar Nossa Gabriel Tá bom mãe? Hum Gente Pessoal Faça essa receita E assim que vocês Fizer Deixa aqui nos comentários Tá? Desse vídeo Dessa receita Como a sua ficou Se vocês quiserem Também mandar uma foto Pra gente lá No nosso Instagram Arroba Receitas Dicas Da Lucy A gente vai estar Repostando E marcando vocês Tá? Olha pessoal Eu como não resisto Vou provar de novo Não hein? Eita Pessoal Vou dar aqui O Gabriel Pra provar Olha só Gabriel Olha Gente Fica Divino Olha pessoal Eita Olha Gabriel É maravilhoso Nossa mãe que maravilha Não fica Gabriel Gente faça essa maravilha Amassa super levinha né mãe? Super levinha Olha gente Maravilha E é rápido Não é mesmo? Rápido de fazer né? É É É Divino pessoal 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 Eu tô indo embora Aguardo vocês Nas próximas receitas Vou ficar aqui Olha Comendo A minha Cestinha Tá maravilhosa Pessoal Tá uma delícia Um beijo Um beijo no coração De cada um de vocês Tchau pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau